Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje são alguns momentos finais que passamos aí com a Sara e com o Nado. Foi muito edificante. E nesse momento estou compartilhando com vocês mais uma vez o dia que eu fui à igreja deles, que eu pude participar do louvor e ser abençoada através de toda essa equipe. Então vem assistir esse vídeo, deixa teu like, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para você estar recebendo as notificações e também indica para os teus amigos e os teus familiares o canal, tá bom? Então vem escutar essas canções conosco. Vim me nas promessas de Jesus meu Mestre Vim me, vim me, se inscreve nas promessas de Jesus meu Mestre Vim me, vim me, vim me, se inscreve nas promessas de Jesus meu Mestre Vim me, vim me, se inscreve nas promessas de Jesus meu Mestre Amém. 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 Enfim, chegou esse momento maravilhoso, né, que a Sara e o Naldo prepararam pra gente, pra toda a família deles, né, esse churrasco maravilhoso. E aí Claudio tá preparando todas essas carnes, gente, ficou uma delícia esse churrasco E a gente poder conhecer as netas, né, da Sara e do Nado Rever a Jaqueline, a Ana Paula e conhecer também o esposo da Ana Paula E pense num momento maravilhoso que tivemos, gente, de muitas conversas, né De tantas risadas boas e poder registrar aí, ó, deixar eternizado através dessas fotos E foi uma bênção poder rever essa família e conhecer a nova família também que eles construíram aí nos Estados Unidos Bem, nessa foto, né, nós fomos a uma igreja na Flórida, a primeira igreja batista em Orlando, tá E eu estou compartilhando com vocês alguns momentos do culto E aí Amém. 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 Bem, espero que você tenha gostado do vídeo, né? De conhecer essa igreja aí, ó. Primeira igreja Batista em Orlando. Gente, foi uma benção, tá? A gente foi muito edificada através dos louvores, do culto E pense numa estrutura maravilhosa que é a igreja Então não esquece de se inscrever no canal Deixar o teu like Comentar e indicar o canal para os teus amigos e os teus familiares Também ativa o sininho para receber as notificações Sara, Nado, muito obrigada pelos dias que vocês nos proporcionaram aí na casa de vocês Pelo testemunho, pela vida que vocês têm Pelo amor ao evangelho, amor às boas novas Também podemos rever aí o Dima, sua esposa E a Sara e o Nado prepararam um jantar maravilhoso E foi uma conversa maravilhosa que tivemos Então Sara, Nado, muito obrigada Nós amamos muito vocês, tá? E que Deus abençoe a vida de vocês ricamente E o vídeo não acabou não, hein minha gente? Vai ter a continuação aí agora dos parques, tá? Nós fomos a três parques E estamos compartilhando aí com vocês alguns momentos Então, ó, vem acompanhar Ativa o sininho para você estar vendo esses momentos especiais Que tivemos aí nos parques em Orlando, tá bom? Um beijo para você e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri